Olá, meu nome é Yasmin. Recebi algumas perguntas muito criativas da Joana, que adora o Rimas Universais, e hoje vou responder junto com vocês. O Sol também gira? Podemos observar dois movimentos que o Sol faz. Ele gira em torno do próprio eixo, igual à Terra. Esse movimento de rotação para o Sol dura aproximadamente 27 dias. Sabemos disso ao observar, com instrumentos apropriados, as manchas solares. Mas lembre-se de nunca olhar diretamente para o Sol. Ele também se move levando todo o sistema solar, em torno do centro da nossa galáxia, à Via Láctea. Também podemos observar outro movimento que o Sol faz, de leste, onde ele nasce no horizonte, a oeste, onde ele se põe. Sabemos que este movimento é causado pela rotação da Terra em torno de si mesmo. Ao pensarmos sobre as movimentações do Sol, temos de pensar em quem observa e a partir de onde? Na Terra ou no espaço? Tem alguma constelação que é um copo de leite com nescau? As constelações da ciência astronômica, que são 88, contam um pouco da história e do que era importante para cada povo. Cada cultura foi desenhando no céu, usando estrelas e áreas claras ou escuras do céu. Infelizmente, não existe uma constelação com esse nome ainda, mas você pode observar o céu noturno e desenhar uma constelação que se pareça com um copo de leite e chamá-la assim. Gostou das perguntas que a nossa amiga Joana fez? Você também pode enviar suas dúvidas para a página do Planetário URGS e aparecer aqui no Rimas Universais. No próximo vídeo, vamos conhecer mais sobre o Sistema Solar. Não se esqueçam de curtir nossa página do Planetário no Facebook para mais atividades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho